Aí ela me pediu uma escala que eu não soube executar, não lembro qual que foi, não soube executar a escala. Aí ela foi e já pediu uma lição de um método, ela pediu uma lição do segundo shimol. E a que ela pediu, eu falei, irmã, essa lição eu não estudei. Você falou que não estudou? Falei que não tinha estudado, eu falei, essa lição minha professora não me passou. Ela passou essa daqui, da página do lado, que inclusive não estava no programa mínimo. Aí ela falou, mas essa lição você não precisava ter estudado. A que você precisava ter estudado era essa. E aí você contou para ela que a irmã pediu para você uma lição e a lição era errada. Não, ela falou, não, mas essas lições têm que ser tocadas, você tem que estudar essas lições também. Falei, não, mas a irmã falou que essa daí não faz parte do programa. Meu Deus, e ela não achou estranho nem nada? Não. Eu estava comentando que voltou, depois da reprovação, teve aula de música normal. E como é que foi? Ela não conversou sobre nada. E aí foi esse normal. Como foi esse normal na aula de música? Vocês viram o quê? O normal foi retomar todas as lições que a gente estava fazendo. Porém, de uma forma, vamos dizer, mais detalhada. Mas eu continuava tocando as lições que estavam fora do programa mínimo. Eu continuava tocando as lições que estavam fora do programa mínimo. Meu Deus do céu, é complicado, gente. É muita emoção, né? Muito assim. Mas vamos que vamos, desde já, quero fazer um agradecimento aí pra Laís que tá contando aí pra gente. Que colaborou aqui, quis participar do nosso bate-papo. Não é só isso, tá? Só pra você ficar aí com gostinho de quero mais. Fica até o final da aula que a gente vai ver o que ela tem pra falar pra nós. Foram, assim, muitas emoções. Eu sei que pra ela não foi fácil trazer novamente, né? Voltar, lembrar de tudo que ela passou, desses momentos ruins, né? Desses traumas que ela passou, mas foi importante. Pra motivar você que tá aí do outro lado. Que serviu de experiência. Eu sempre falei isso pra ela. Laís, você não sabe por que você tá passando por isso hoje. Mas vai te servir de inspiração pra outras pessoas amanhã. E hoje tá servindo de inspiração pra você que tá assistindo essa aula aqui comigo. Mas vamos continuar aqui. Já já a gente vai ver por completo que a Laís tem pra nos falar, né? Essa entrevista que eu fiz aqui com ela sobre a experiência dela, né? Tanto das reprovações com a antiga professora. Depois como foi comigo até o dia da aprovação em 12 semanas de estudo, tá? Mas pra gente concluir aqui sobre o programa mínimo. Esse aqui já é um outro exemplo de programa mínimo. Olha que interessante. Esse aqui, ele já não é um programa mínimo reduzido. Ele já é completo. Então, olha só. Também é dividido, sempre vai ser assim. Dividido em três partes. Reunião de jovens, culto oficial, oficialização. Então, olha só. Na parte dos métodos, volume 1. Estudo para órgão eletrônico aplicados ao inário. Volume 1 completo. Volume 2 também completo. Exercícios técnicos do volume 1 e 2. Recursos de dedilhado mais exercícios de pedaleira do volume 1 e 2. Observar as velocidades indicadas nos estudos e exercícios de técnica. Você reparou que no programa anterior não estava falando sobre velocidade? Então, não estava. Nesse aqui já está falando. Se está falando de velocidade, então você tem que estudar com o metrônomo. Tem que ser trabalhado as velocidades. Tanto a mínima, quanto a média, quanto a máxima. Eu sempre gosto de trabalhar as duas velocidades. A mínima e a máxima. Se você tem domínio de trabalhar a mínima e a máxima, a média você tira de letra. Por quê? Tem muito organista, tem muito aprendiz, que é assim, ela só sabe tocar rápido. Se você coloca ela para tocar lento, ela se perde no andamento, ela se perde na contagem. Então, tem que ser feito um treinamento com ela para fazer ela tocar devagar. Então, eu gosto de fazer ela tocar na velocidade mínima, propositalmente. Já tem organista que ela só sabe tocar devagar, só na velocidade mínima. Se você coloca ela para tocar na máxima, ela se perde completamente. Então, eu já gosto de fazer o contrário, colocar ela para trabalhar na velocidade máxima. Para trabalhar os dois extremos, ou rápido demais, ou devagar demais. Se você conseguir ter o domínio, dominar os dois extremos, a média você tira de letra. Entende? E nós temos que estar preparadas, porque você nunca sabe onde você estará amanhã. Então, hoje você pode estar tocando numa igreja que o andamento é mais lento, tem pouco músico. Amanhã você pode estar numa igreja que o andamento é muito mais rápido. E aí, você vai ficar de fora, vai ficar passando vergonha, porque você não sabe tocar rápido, ou vice-versa. Então, você tem que estar preparada. A organista, ela tem que estar preparada sim. Por isso que no meu curso é preparatório para teste. Uma preparação do início para o fim. Mas eu não estou aqui para falar do meu curso agora. Então, vamos lá. Olha só que interessante. No programa infantil, de crianças até 12 anos, estudos para órgão eletrônica aplicada do zonário, volume 1 e 2, capa azul. 40 estudos. No volume 2, reduziu. 15 estudos só, ao invés dos 30. E a pedaleira é opcional. Mas aqui também, não está falando quais são os 15 estudos do volume 2, aqui na parte infantil. Está falando escolher 15 estudos. Então, quando está falando escolher, a professora tem autonomia para escolher ali com a criança os estudos que ela tem mais facilidade, que ela toca melhor. Está livre aqui. Se as irmãs, de fato, quisessem, não, tem que ser o estudo 1, por exemplo. Então, ela teria que colocar no programa 1, que teria que ser o estudo 1, X, Y, Z. Que é o que tinha no programa anterior. Como aqui não tem, então é livre escolha. A professora define com a aluna. Teoria e solfejo. Teoria, o conteúdo dos métodos do volume 1 e 2. Só isso. Está escrito aqui. MSA até a lição 80, página 110, mais leitura rítmica, métrica e solfejo, voz do soprano, dos hinos de reunião de jovens. No hinário, hinos para reunião de jovens com a pedaleira, mais 50 hinos para meia hora. No programa mínimo infantil, a pedaleira é opcional. Esses 50 hinos para meia hora, não precisa se preocupar, porque dentro do volume 2, a gente já tem esses 100 hinos, tá? Que são opcionais aí, né? A gente tem 100 hinos opcionais para ser trabalhado na meia hora. Escalas maiores e menores, maiores, perdão, maiores, uma oitava na tonalidade dos hinos de reunião de jovens, ok? Arpejos maiores em uma oitava, posição fundamental na tonalidade dos hinos. Aqui não está falando de escala cromática. Se não está falando de escala cromática, não pode ser cobrado no dia do teste. Inclusive, se você for preparada com esse programa mínimo e chegar no dia do seu teste, a irmã examinadora falou, cadê a escala cromática? Você tem total autonomia para falar, não fiz a escala cromática, porque no programa mínimo não está falando de escala cromática. Se ela fala, não, mas tinha que fazer, irmã, se tinha que fazer, tinha que estar aqui no programa mínimo. Então, não é para ser cobrado o que não está aqui. Se é para ser cobrado a escala cromática, então ela tem que estar escrita aqui. E a professora tem que ter ciência disso para quando isso acontecer, porque pode acontecer, eu já peguei casos assim. A professora tem que questionar a examinadora sobre essa informação que não está escrita aqui. Então, se não está escrito, não é para ser cobrado. Culto oficial aqui, tá? Então, vamos lá. Culto oficial. Estudos para órgão eletrônico aplicados ao enário, volume 3, completo. Exercícios técnicos e dedilhado dos trechos de hinos. Exercícios de pedaleira. Observar as velocidades indicadas nos estudos e exercícios, ou seja, tudo com metrônomo. Mais, volume 1 completo, volume 2 completo. Observação. Pode-se dispensar os volumes 1 e 2 para quem já apresentou os mesmos no teste de reunião de jovens. Mesma coisa, se você já fez teste de reunião de jovens com esse programa, apresentando volume 1 e 2, então você não precisa apresentar no teste de culto oficial. Exemplo. Professora, eu já fiz o teste de reunião de jovens, mas foi com programa mínimo antigo. Primeiro shimol, caller, segundo shimol, georgisbu. Quando eu for fazer o teste de culto oficial, eu tenho que apresentar volume 1, 2... Tem. Tem. É o que está escrito aqui. Se você não apresentou ele no teste de reunião de jovens, tem que apresentar no teste de culto. Teoria. Conteúdo dos métodos, volume 1, 2 e 3. MSA, atelição 107, página 135, mais. Leitura rítmica, métrica e solfejo das vozes dos 480 hinos. Inário completo com a pedaleira. Escalas maiores e menores, harmônicas, ó. Menores e harmônicas, por quê? Nós temos várias escalas menores. Escala menor baquiana, escala menor natural, escala menor antiga. Aqui elas querem escala menor harmônica, uma oitava. Tá? Arpejos maiores e menores, posição fundamental em uma oitava. Mais uma vez, não está sendo falado sobre escala cromática. Ponto. E para oficialização, estudos para órgão eletrônico aplicados ao Inário, volume 4, completo. Exercício técnico, exercício de nota dupla. Observar as velocidades também. Teoria. Conteúdo dos quatro volumes. MSA completo. Leitura rítmica, métrica e solfejo dos 480 hinos. Inário completo com pedaleira. E mais coro a quatro vozes. Ou seja, os coros são as quatro vozes e não o Inário inteiro. Ok? Então sim, os corinhos é obrigatório com contralto para oficialização. Nas escalas, são maiores e menores harmônicas em uma oitava ou duas oitavas. Opcional. Você não é obrigada a fazer as escalas com duas oitavas. É uma opção. Muito bem. E aqui, observação. Na fase de transição do programa antigo para o novo, as candidatas deverão estudar e apresentar nos testes ou exames o volume correspondente a cada etapa. E também o volume anterior. Assim, para o teste de culto, apresentar os volumes 2 e 3 para o exame de oficialização e o volume 3 e 4. Então, tá aqui. E bem aqui no finalzinho, os livros de sugestão de teoria musical como apoio aos estudos. Então, tá aqui. Borromio Medi, Oswaldo Lacerdo, Compendio, o Caderno de Exercícios, Teoria Elementar da Música, esse Brasil Recorde. Esse aqui, Maria Ramírez. Muito bom esse livro aqui também. Vamos lá. Stuart, Margarete Stuart também. O que mais? O Pozzoli, já falei. Maria Luisa Prioli também. Ok? Agora que nós já conhecemos, lembrando que eu trouxe aqui dois exemplos de programa mínimo para você. Não significa que só existe esses dois. Como eu te falei no começo da aula anterior, você precisa se informar na sua região. Qual é o programa mínimo da sua região para que você trabalhe de fato o que está ali. Saiba interpretar, entender o que está escrito no programa mínimo. Na dúvida, diz que examinadora e tire a dúvida com ela, tá? Sempre tenha ali em mente o programa mínimo. Conselho, fique uma cópia do programa mínimo e cola ali na capa, na contracapa do seu método ou do seu inário. Mas tenha sempre em mãos ali com você, tá? Ou no seu MSA, ou na sua agenda que você faz anotação para você estudar. Tenha sempre uma cópia. Nunca é demais. Se for o caso, tenha uma cópia em cada volume, em cada MSA do inário, enfim. Mas tenha sempre uma cópia para você estar sempre consultando e ver se está batendo o que você está sendo feito. Ok? Agora vamos lá. De fato, presta bastante atenção nessa entrevista. É bem forte. Vamos lá ver como foi essa experiência da Laís. Ela não trabalhou o programa mínimo. A professora dela não orientou. A professora não tinha conhecimento do programa mínimo. Ela simplesmente achava que era alguma coisa que tinha que trabalhar. Passou para ela algumas coisas. E o que aconteceu de fato? Quando ela chegou no teste, que a examinadora foi avaliar e viu que ela tinha estudado algo. que não estava no programa mínimo. Laís, o que foi que aconteceu? Conta para a gente. Depois de quanto tempo que você estudou, que você foi para teste? Como foi essa questão? A sua professora chegou em você e falou, Laís, vamos para teste. Como foi isso? Como eu falei, foi cinco anos estudando. Porém, nesse intervalo, eu estudava os hinos e parava. Porque eu via que quando começava a entrar os métodos, não dava seguimento. Eu não conseguia. Depois de muita luta, eu falei assim, eu quero tocar na igreja. O objetivo é você aprender para tocar na igreja. E aí, eu fui conversar com a professora. Aí, ela falou, então, agora, vamos ter que pegar firme em métodos, seguir programas. Até aí, eu achei que eu estava estudando já para teste, nesses cinco anos, né? Eu achei que eu já estava indo para tocar na igreja. E aí... E na verdade, não. Na verdade, não. Eu estava tocando por alegria, emoção. Aneatoriamente. É, sem um propósito. E ela não te falou nada também? Não, também não. Eu estava na expectativa ali. Uma hora eu vou chegar, ela vai falar, pode começar a tocar na igreja. Entendi. Ou seja, não tinha um propósito. Não. Eu estava ali estudando tecnicamente, né? Exato. Entre aspas. Mas sem um propósito. Sem conhecer, de fato, o programa mínimo, o que eu precisava estudar para alcançar o objetivo de tocar na igreja. Certo. Então, mas partiu de você, tipo, eu quero ser organista na igreja ou partiu dela? Sim, partiu de mim. Eu quero ser organista para tocar na igreja. Certo. E aí? Aí, depois disso, eu fui, comecei a conversar com ela, falou, então vamos estudar para teste. Aí foi eu, a minha irmã e mais uma companheira nossa. Nós três estudando para teste. Certo. E aí, ela ia na minha casa e pegava a minha lição e a da minha irmã. Certo. Então, a partir do momento que você quis ir para teste, já não era mais no GEM. Isso. Ela ia até a sua casa. Exatamente. Aí, a gente começou a estudar lá. Eu, assim, achava que estava estudando, né? Mas, na verdade, se eu tinha dificuldade em alguma lição, eu falava para ela tocar e gravar. Tivemos até uma aula, quando a gente estava próximo de fazer o teste, ela foi perguntar alguma coisa de teoria, a professora. E a minha irmã falou assim, eu não sei a resposta disso. Eu falei, curioso, eu também não sei. E, tipo, o teste era no dia seguinte. A gente não sabia nada de teoria. Meu Deus. Como assim? E aí, ela foi e falou... Aí, tipo, na hora todo mundo começou a rir, mas era algo sério, né? Sim. Ela levou na brincadeira e tal, mas ela falou assim, até agora eu não aprendi nada. Aí, eu falei, nem eu. Meu Deus. E ela falou o quê? Ela ficou rindo. E aí, ficou por isso mesmo. Aí, depois que a gente fez tudo isso, esse processo todo, que aí eu fui para o teste, meu primeiro teste, que eu cheguei lá fazendo esse único movimento, as lições do jeito que estavam, que aí veio o baque. Só fui pensando, eu realmente não tinha o conhecimento da teoria. E o que passou na sua cabeça naquele momento? Naquele momento eu dei vontade de ir embora. Sério? Mesmo ele falando que eu teria uma chance com a prática, né? Certo. Naquela hora eu falei, acho melhor eu ir embora, para não passar vergonha, né? Certo. Aí, ela me pediu uma escala que eu não soube executar, não lembro qual que foi. Não soube executar a escala. Aí, ela foi e já pediu uma lição de um método. Ela pediu uma lição do segundo shimol. E a que ela pediu, eu falei, irmã, essa lição eu não estudei. Você falou que não estudou? Falei que não tinha estudado. Eu falei, essa lição, meu professor não me passou. Ela passou essa daqui, da página do lado. Que, inclusive, não estava num programa mínimo. Meu Deus do céu! Aí, ela falou, mas essa lição você não precisava ter estudado. A que você precisava ter estudado era essa. Falei, irmã, essa daí. Ela falou, então toca essa daqui que você estudou. Mas essa daqui não é a correta, tá bom? Eu falei, tudo bem. Aí, toquei. Tá, quando você saiu desse teste, você perguntou para ela, tipo assim, Ah, tinha prova, mas a gente não fez prova. Ou você não falou nada. Como é que foi essa conversa sua com ela? Ou, tipo, partiu dela? Tipo, e aí, como é que foi? Ou como é que não foi? Me conta. Ela, ela perguntou. E aí, como é que foi? A gente falou, ó, teve uma prova, assim. E ela falou assim, e aí, você soube responder? Eu falei, é, foi no chute. Ela, como assim no chute? Como se eu soubesse o que eu estava fazendo, né? Tipo, você tente saber. Não, mas eu não sei, não. Foi no chute. E agora seja o que Deus quiser. E as lições foram bem. Os índios, eu falei, só pela misericórdia. Bom, vamos lá. Fazendo um adendo aqui, para quem não sabe, gente, é a questão do programa mínimo. Então, tem algumas meninas que não sabem, né? Que a gente tem um programa mínimo. E dentro do programa mínimo, tem tudo que a gente precisa saber lá. Então, tem lá os métodos que a gente vai tocar. Lá no programa mínimo, marca as lições. Então, tem alguns programas mínimos de algumas regiões que até marca. Exemplo, método Tau, lição XYZ. Tem até vídeo no meu canal que eu até fiz uma comparação de algumas regiões. Eu levei uma aluna para teste em Goiás, Alvorada do Norte. Que é assim, o programa mínimo é reduzido. Que eles seguem um programa de Brasília. Então, as irmãs, elas vão cobrar somente aquelas lições naquele teste. Então, você não precisa estudar todas as lições do livro, né? Então, no programa mínimo, quando a gente segue a risca o programa mínimo, não tem erro. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento do programa mínimo. E muita gente não leva isso a sério. Fala, ah, não, isso é besteira. Não, não é besteira. E não tinha segredo. Então, assim, não tem... Não, você tem que estudar. A professora, a instrutora, ela tem que estar a par do programa mínimo. Então, já tinha alguma coisa errada aí. E é muito, faz muito sentido, né? Se você vai fazer um teste e a examinadora, a examinadora que está examinando a aluna, fala, não, isso aqui não é para você tocar. E a sua aluna chega para a professora e fala, não, mas a examinadora falou que não. Pera aí. O que a professora tem que fazer? Irmã, me surgiu uma dúvida. Minha aluna foi fazer o teste e ela comentou comigo, né? Que a irmã falou que essa lição não é para tocar. Desculpa, acho que eu estou meio desatualizada. O que aconteceu? Mas não, ela insistiu que tinha que ser tocado. No segundo shimol, a gente tinha lá as lições. Segundo shimol, versão piano. Porque a gente tinha o shimol que tem versão pedaleira. A Laís fez teste com o shimol, versão piano. Então, a gente tinha lá as lições e tinha as peças para piano. Isso mesmo. Então, o que aconteceu? A Laís, ela estudou as peças para piano e algumas lições. Isso mesmo. Quando, na verdade, ela deveria ter estudado as lições e não as peças para piano. Então, já começou aí. Aí, eu comecei a falar, ó, Laís, está errado. Você não precisa estudar as peças para piano. Você tem que estudar as lições. Aí, ela já... Não, é para aí. Mas não foi passado isso para mim? Minha professora falou que eu tenho que estudar. Falei, não, não tenho que estudar. Beleza. Vamos pegar isso aqui, no Jorge Esbu. Não, mas eu não estudei essa lição. Por que você não estudou? Não, porque a professora falou que não precisa. Não precisa. Você tem que estudar. É o livro completo. Isso aqui. Não, isso aqui eu não estudei. Por que você não estudou? Não, porque a professora falou. Não, você tem que estudar. Vamos ver MTS. Por que você está fazendo isso com a mão? Não, porque ela falou que é assim. Não, não é assim. Cadê o movimento? Não, mas não é assim. Não, não é. Aí foi onde eu fiz a pergunta. Você tem o programa mínimo? Aí a Laís me perguntou. O que que é isso? Laís não sabia o que era o programa mínimo, né? Não sabia. Eu falei, tá, então. Existe um programa mínimo. Aí eu fui contar para ela o que era o programa mínimo. Apresentar o programa mínimo. Eu tinha um lá na época. Eu falei, isso aqui é o programa mínimo. A gente tem que seguir o programa mínimo. E fui apresentar para ela. Eu falei, ó. Tudo isso que está aqui é o que você tem que estudar? O que não está aqui não é para você estudar. E aí que ela começou a entrar em choque. Pera aí. Começou a entrar em choque as informações que eu estava passando. Com, enfim, a situação atual, né? Fica até um adendo aqui para quem é pai, mãe. E que não entende essa questão da música, né? Mas assim, eu acredito. Até um conselho para os pais. Acho que talvez você vai concordar comigo hoje. Por mais que o pai e a mãe não sejam organistas, não sejam músicos. Mas ter esse conhecimento, tipo, ó. Ser mais presente. Sim. Né? Ah, minha filha quer estudar. Tá bom. Vamos lá, professora. O que ela tem que fazer? Como é que funciona? Né? Programa mínimo. Vamos sentar e conversar. É, mas é isso mesmo? Ah, tá. Então, mas o que ela está aprendendo? Mas, irmã, como é que é? Está mais ali em cima. Sim. Vamos falar em português, claro. Encher o saco do professor. Então, assim, como os meus pais não eram músicos, né? Meu pai era músico, minha mãe era organista. Ficava mais difícil dele estar entrosado no que eu estava aprendendo, né? Pegar mais no pé. Ó, essa escala não está saindo de forma correta. Te cobrar mais, né? Isso. Mas mesmo que eles não tivessem o conhecimento, procurar saber, sabe? Vamos ver o que é o programa mínimo, igual você estava comentando. É isso mesmo que é para ela estudar? Para pegar mais no pé. Sim. Né? Mas no fim das contas, foi bom porque desenvolveu em mim esse pulso firme de me cobrar eu mesma. Sim, sim. Acho que tudo é um aprendizado, né? Sim. A gente fica pensando, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas na hora, acho que é muita coisa para a gente assimilar, para a gente pensar, é que hoje serve de aprendizado. Sim. Né? E foi como tinha que ser. Sim, foi como tinha que ser. E o que aconteceu com ela foi o seguinte, a professora dela não trabalhou as lições que deveria trabalhar, que era de fato o que ia ser pedido ali no programa mínimo. Então, algumas lições não foram trabalhadas, mas a professora dela fez com que ela estudasse as peças para piano, que nem era para estudar, que nem era exigido no teste. E de fato, o que realmente era para ela estudar, que eram as lições, ela não estudou. Então, olha só o que a falta de conhecimento de um simples papel, que muitas vezes você não dá importância, acarretou. Então, olha que interessante. Eu espero de coração que, infelizmente, esse exemplo, né? Essa situação chata que aconteceu com ela na questão das reprovações, tenha servido de exemplo para você que está aqui hoje assistindo a nossa primeira aula desse evento Seis Pilares Fundamentais para que você consiga ir bem no seu teste. Então, esse foi o nosso primeiro pilar. Conhecendo o nosso programa mínimo, entendendo a importância dele e no que isso pode influenciar na nossa aprovação ou na nossa reprovação na hora de fazer um bom teste. Então, nós tivemos aqui a experiência da Laís, com uma antiga professora que ela teve e eu peço para que você não perca as próximas aulas. Nós vamos entrar em outros assuntos, nós vamos conhecer outros pilares fundamentais para que você vá super bem no seu teste, desde a sua aprovação e que nós podemos eliminar aí essa palavra reprovação no dia do seu teste. E a Laís também vai compartilhar conosco, vai contar também para você, vai contar aqui para a gente o que aconteceu quando ela não trabalhava o segundo pilar que também acarretou para a reprovação dela. O segundo pilar é muito, extremamente importante e você não pode perder a nossa segunda aula. Um beijo enorme no seu coração, escreve aqui para mim nos comentários o que você está achando dessas aulas, se você já tinha esse conhecimento e eu te vejo nas próximas aulas. Eu sou a professora Gislene Paixão, direto da Escola da Organista, Organistas Top 10, especialmente para você.